a cum dos últimos três dias, a cum três dias, calculate, seus amount, então aqui dates and field retornam a tabela, tá, dates and field retornam a tabela com o período para trás, ou para frente, né, ou para frente, o primeiro argumento é a de calendário data, o segundo argumento é a data de início, então quero contar, nesse caso aqui eu vou botar três dias para trás, eu quero ter dias para trás a partir da data do contexto, né, então, max de calendário data, né, a data do contexto. Quantos intervalos eu quero jogar para trás? Três. Qual é o intervalo que eu quero jogar para trás? Pode escolher aqui dia, mês, mês, ano, eu quero dia. Vai retornar uma tabela aqui com os três dias para trás, e vai fazer os seus amount para essa tabela, né, ou seja, vai acumular. Vamos jogar para cá. Vamos ver aqui, então. Vou pegar um exemplo aqui. Beleza, então, estou dizendo aqui que esse cara aqui, esse 88 aqui, ó, esse 88 aqui é a soma desses três aqui, ó, 36, 101, 36, 101, 93, mais o 28, 251, 28, 251, 58, mais o 24, 24, 077, 36, né, Então, daí o 88, né, peraí aqui, ó. Beleza, então, ele está somando o dia do contexto e os dois anteriores, né, os últimos três, né, o do contexto e os dois anteriores.